Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã do dia 22 de fevereiro de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo ajuda bastante para quem é novo no canal a encontrar tudo que a gente tem disponível, tem bastante coisa disponível, aí quando eu falo a gente eu quero dizer eu, porque sou eu que faço isso daqui sozinho, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve ontem um fechamento misto, mas para o lado do negativo, para o portfólio, dá um volume ok, a gente vem com algum volume a menos há algum tempo já, começando o ano agora, pós-carnaval e tal, ainda com espaço para evolução, especialmente com risco percebido mais avançado em acontecimentos, a gente tem a Vale comprando 15% da operação da Anglo American aqui no Brasil de minério de ferro, e a Vale vai fazer ali aquela compra ali do, entrar nessa operação, fornecendo parte ali do minério de alto teor e pagando mais 157,5, 158 aproximadamente milhões de dólares, o valor sujeito a ajuste, o valor monetário ali, e aí tem as regras que são irrelevantes aqui para a gente, a venda de participação de metais básicos no ano passado e agora o aumento da participação em uma operação de minério de ferro, começa a me mostrar ali uma mudança talvez, falou-se muito de expandir para metais vinculados à mudança da matriz energética com a questão de veículo elétrico e por aí vai, isso daqui me parece muito assim, meio que desfazendo a parte ali de metais básicos, vendendo com um preço que claramente tem demanda nesse momento, que tem aquilo ali que está começando a crescer e voltando a operar o básico ali que é o minério de ferro, então parece meio que uma mudança no direcionamento. A mesma Vale com a mina de sossego com licença suspensa, sossego a massidade, só para a galera que talvez esteja pensando que eu estou tirando sarro, avaliando o que vai fazer, o governo do Pará ali suspendeu, e prefeituras com vínculo no caso de Mariana, da barragem lá, buscando auxílio federal para determinação de valores maiores para indenização. Então, bem, vários, vários pontos aí para observar. Reoneração da Folha em processo de retirada da medida provisória, isso de acordo com o Rodrigo Pacheco e aí confirmado pelo Haddad que vai ser enviada por projeto de lei com pedido de urgência. Já foi, no trâmite normal, sem ser medida provisória, já foi recusada duas vezes a reoneração da Folha. Tem um lobby forte de 17 setores ali e acho que, olha, a gente vai ver pelo trâmite normal, a gente tem histórico aí de recusa, não acho que o governo estaria disposto a vender a alma que eles vão cobrar para passar esse tipo de coisa e acho que a gente vai continuar aí com o padrão, talvez alguma mudança vaga na regra, mas acho que a gente continua com o padrão de desoneração da Folha, que significa o pagamento daquele imposto ali vinculado a faturamento e não a Folha de pagamento. O Mubadala assumindo o controle da Zemp, a gente tinha comentado isso como uma grande possibilidade quando a gente recebeu meio que um indicativo com o waiver das debêntures, a nona e oitava emissão de debêntures, alguns dias atrás, muito possivelmente esse controle foi assumido através da compra privada da participação da Fitpart, que zerou uma participação de 16, alguma coisa por cento, justamente um valor muito próximo do que o Mubadala comprou. Direcionamento de investimento mais agressivo dado pelo Mubadala, que já vinha negociando com a Starbucks lá fora, falando com a matriz, que pode vir a ser a operação do Brasil, que estava quebrando, pode vir a ser assumida pela Zemp, e aí justamente assim a gente tem a possibilidade de expansão, e aí deixar de ser só Burger King e Popeyes e começar a expandir para outras áreas não tão vinculadas a Restaurant Brands International lá fora, o RBI que é o dono do Burger King original e do Popeyes original. Não vejo Mubadala nesse momento com tentativa de fechamento de capital, que foi o que eles tentaram fazer outra vez, vejo muito mais como uma tentativa de assumir ali o controle ali, a guia da coisa como um todo, e mudar o direcionamento estratégico para mais agressivo. Então assim, se eles não quiseram antes vender a operação como um todo, ótimo, a gente controla a operação então, e aí a gente vai para um caminho mais agressivo e vamos todo mundo junto. Não vejo isso como problemático, acho que vai ser bem interessante de assistir aí, estamos comprados com posição relevante aí em Zemp. Acionista da Ciela, acionista da Ciela pedindo ali reunião para discutir o preço da OPA, acho que isso ainda vai se esticar, então é possível que a gente tenha análise da Ciela no canal. A Light com nova proposta para plano ali de recuperação judicial divulgado, a empresa fala em melhoria das condições, dos termos ali para os credores. A Gerdau falando em entrar com medida anti-dumping e iniciar demissões, não vejo isso mudando a dinâmica discutida nas análises, tanto de Gerdau quanto de Minas, dado justamente que eu acho que o buraco é mais embaixo aqui, não acho que esse tipo de bater o pé e fazer xilique vai resolver muita coisa, mas a Osimina já veio com redução de alto forno, acho que esse tipo de chiadeira não resolve neste momento, dado que a dinâmica é muito mais uma de tentar evitar o reflexo de um aumento de preço do aço com implementação de taxa de importação na inflação local. Acho que isso é bem mais relevante para o governo do que propriamente salvar essa ou aquela operação, até porque elas estão com uma condição de estrutura de capital bem positiva ali, todas as duas muito próximas ali de zero a zero na dívida líquida. BNDES e Petrobras iniciando estudos para criar fundo conjunto de Venture Capital, investimento ali em pequenas operações, mais na vibe startup, Petrobras novamente sendo usado mais um sinal, mais um indicativo que vai somando da Petrobras sendo usada como braço do governo. Kepler Weber, Kepler Weber, como quiserem chamar, iniciando negociação de ADR, American Depository Receipts, basicamente um recibo de uma ação aqui no Brasil, só que negociada na Bolsa Americana. O CEO da Taesa, para fechar aqui, renunciando. E o CFO entrando, o Chief Financial Officer, o cara que cuida das finanças ali, entrando como interino, indicando que isso daí foi um movimento não planejado, certo? Não tinha qualquer tipo de preparação prévia ali, com plano de sucessão nem nada, então algo para observar aí. Não acho que é FETA, provavelmente é operação bem amarrada, mas algo para observar aí. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Zemp, XP, NeoGrid, Multia, Antiga Multilaser, Ambipar, Azul, Banco Pan e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no Reels e no Shorts durante o dia. Valeu galera, beijão!